Gente, gente! Um, dois, três, vai! Me sente o drama! Três anos depois, sua rica cresceu Quando eu faço amor, cuidar dos filhos teus O pai não sabe o nome, não sabe quem é Com a cara de homem, nem parece uma mulher Nesse dia que eu vi, quase saí morrendo Se passava ali, provava do seu veneno O feio não barulhei, tomei, eu vou soltar Agora é somente quem valia amar Esse do jojete Vem que faz uma lasanha Vamos sair de chevete Vamos fazer uma passanha Esse do jojete Vem que faz uma lasanha Vamos sair de chevete Vamos fazer o quê? Viu! 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 Resistei, escutei e me formei Continua aqui, sempre te esperei Tudo é amor, sempre pode voltar Apesar do perdão, continua a te amar Tô passando a minha, não tem nada igual Criado seus filhos no maior astral Te dou um multilete pra fazer um bigode Te dou um hospital que esse espreito não pode Caguei esse dor pra provar meu amor Botei no Facebook sem pudor S2 Jogete Vem que faz uma lasanha Vamos sair de chevete Vamos fazer uma lasanha S2 Jogete Vem que faz uma lasanha Vamos sair de chevete Vamos fazer o quê? S2 Jogete Vem que faz uma lasanha Vamos sair de chevete Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? S2 Jogete Vem que faz uma lasanha Vamos sair de chevete Vamos fazer o quê? Jogete Eu acho que foi uma posse, né? Eu acho que foi uma posse Eu acho que foi uma posse Foi certinho Foi certinho Foi certinho o bicho aí Bota aí pra ver Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Eu acho que foi uma posse Vai fazer o quê? E a guitarra tá muito longa, mano. Passou de baixo pra seguida, mano. Legal. Lá com o piano, né? A guitarra tá muito alta, mesmo assim. No final dela, ela sai de cor, mano. Lá, 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 lá. Três anos depois, como a filha cresceu. Toda falta a roupa, cuidado, filho, os teus. Paz do sábado, homem não sabe quem é. Com a cara de fome, nem parece uma mulher. Nesse dia que é a vida com o rio do outro. Gente, eu vi só as guitarra. Nós já gravamos aqui. Só a guitarra. Logo no começo, ó. Só as guitarra melhor que eu vi no seu vídeo. A primeira novação de guitarra, em segundo verso, foi me casada. Mas isso é a primeira novação, tá ligado? Tipo, as vezes, tá ligado? Mas isso aqui é o charme do barulho. É o que é bom, caralho. É o que é bom, caralho. É o que é bom, mano. Tem que ser tosse mesmo, tá ligado? Mas ficou certinho. É o que é bom, caralho. Vê se eu vou lá, hein, mano. Vê se eu vou lá. Isso aqui que eu achei da hora, ele cortou certo. Ele tá no barulho, mano. Ela faz um barulho com a corda. É. Ele bota ali no seco, né? O que é bom? Isso aqui é um barulho com a corda. Isso aqui é um barulho com a corda. Isso aqui é um barulho com a corda. Eu vou lá, né? Eu vou lá, né? Eu vou lá, né? Isso aqui é um barulho. Eu vou lá. Obrigado.